Oh, meus amiguinhos, vamos lá pra mais um episódio na conta Free2Play. E agora o que que tá rolando aqui, cara? Vai ter uma raid aqui em Secret Village, mano. E eu tenho que ficar girando aqui porque eu tenho que conseguir três Itaches pra eu tá fazendo meu novo Supremo aqui na vila de Konoha. Não sei se é Konoha aqui, né? É Secret Village, sei lá. Eu não sei que vila é, não importa, mano, mas eu vou ficar girando aqui e a raid já vai abrir, cara. Daqui a 1 minuto e 40, velho. E a gente vai fazer essa raid. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa raid, né, mano? Que eu não tenho certeza se vamos conseguir, velho. E eu tô com 16 milhões aqui, né, mano? Eu consigo ficar girando de boa aqui. Então, basicamente, eu vou ficar girando o dia inteiro aqui pra conseguir os Itaches, que sabe que numa conta Free2Play, até nos primeiros mundos é difícil conseguir o Mythical, cara. É muito difícil, tipo, demora muito por causa do giro que é muito lento e por causa da quantidade de personagens que a gente consegue girar, cara. É muito ruim. Eu vou ter que fazer um EP pedindo ajuda pra algum amigo muito forte pra tá chegando pelo menos na run 60. Olha aí o UpShine, cara. Ah, não é toda hora que vem, não, desse, viu? E é como eu falei pra vocês, eu vou ter que pedir ajuda pra alguém me levar pra run 60, cara, pra eu conseguir abrir três estrelinhas e conseguir ter um personagem a mais. Vocês deixam eu fazer isso? Pelo amor de Deus, né? Quanto a Free2Play pode ter amigos também, né, mano? Eu tenho amigos que podem me ajudar aqui. Então, eu vou ter que fazer um episódio aqui. Os caras me levando a run 60. Obviamente, eu não vou usar minha conta, que seria... Aí seria roubo, né? Esse realmente seria roubo. Porque um Free2Play não ia jogar numa conta, tendo outra mais forte, né, mano? Obviamente. Eu não sei se eu vou conseguir passar essa red com essa conta, mano. Eu vou tentar fazer o possível aqui. Olha, mano, é muito bugado, né? Porque ela começa nos 10 segundos, ó. Cadê? Start 10 segundos. Vamos lá. Ó, viu? Buga, mano. Eu não sei por quê. Então, mano, aqui a gente não pode perder nenhum segundo, cara. A gente tem que ficar de olho aqui, ó. Não pode perder nenhum segundo. Como vocês podem ver, eu tenho que clicar, né? Pra conseguir derrotar aqui os caras. Então, eu tenho que ser muito rápido no clique, cara. Extremamente rápido no clique, senão ferrou. Pensa clicar um por um assim, cara. Eu acho que era melhor distribuir esses caras. Seria bem mais inteligente distribuir esses caras um pra cada aqui, ó. Então, vamos lá. Olha lá. Será que a gente consegue? Eu acho que sim, galera. Eu confio, cara. Eu só não posso moscar aqui, ó. Tem cara ali, ó, paradinho. Eu só não posso vacilar, mano. Tomara que eu consiga já cinco fragmentos aqui, né, mano? Vamos olhar direitinho, ver se não tem ninguém aqui. E vamos lá que o meu deck já tá fortinho, galera. Já dá pra dar um gás aqui, ó. Então, vamos lá. Vixe, cara. Complicado, hein, galera? Tá meio difícil, mano. Eu tenho que upar o meu Goku Supremo, né? Eu tenho que farmar mais, galera. É difícil deixar a conta free to play aqui pra armar, né, mano? Porque eu já tenho minha conta pra farmar, cara. Fica ruim deixar as duas. Vai, meu filho. Dá um gás aí. Dá um gás, mano. Tá difícil, hein, cara? Essa raid aqui já complica um pouco, né? Beleza. Passamos a primeira parte. Vai ser na emoção, cara. Nossa, o bicho tem dois milhões de vida, cara. Vamos lá, dá um gás aqui. Quando tem menos personagens pra uma conta que não tem autoclique, mano, é muito vantajoso, cara. Quando tem muito, você precisa ficar clicando, clicando e jogando autoclique pra baixo, cara. É muito ruim. Vou falar a verdade pra vocês. É muito ruim mesmo. Então, vamos lá. O Goku conseguiu já destruir lá, ó. A gente já coloca no outro lá. Vai dar GG, galera. Eu acho, né? Eu vou ficar aqui, ó. Ligeirinho. Beleza, vamos lá. Mano, tem que ser rápido aqui no gatilho, viu? Fala pra vocês. Vamos lá. Temos cinco minutos e quarenta pra conseguir resolver isso aí, mano. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo, velho. Tomara que não apareça muito personagem, mano. Vamos ver. Parece muito não, cara. Parece só um pouquinho. Meu Deus. Meu Deus. Apareceu muito, cara. Apareceu muito personagem. Pode me complicar. Complica a minha vida assim. Não, meu filho. Então, ó. Eu vou jogando um em cada um aqui e clicando, velho. É o jeito. Isso aí não se vai dar tempo, hein, galera. Tô um pouco receoso, cara. O Jotaro tá indo bem. Agora o Goku tá sofrendo um pouquinho ali, viu? Vai, meu filho. Vai, meu filho. Pelo amor de Deus. Quatro minutos, mano. Tô achando que não vai dar tempo, não, rapaziada. Tô com medo, cara. Tem mais alguém? Tem mais um, mano. Ah, não acredito, mano. Vai, cara. Segundos são valiosos. Acredito, cara. Vai, meu filho. Acho que se chegar com dois minutos e meio é GG, hein, mano. Eu acho, né, mano. Vem pouco personagem na próxima, por favor, cara. Nossa, vai ser nas últimas essa, hein, galera. Vai ser nas últimas, mano. Meu Deus, velho. Nossa. Eu acho que não vai dar, não. Não aparece muito personagem, não. Pelo amor de Deus. Apareceu bastante, cara. Que isso, velho. Meu Deus, mano. Aí quer me lascar, mano. Meu Deus. Olha o tanto, velho. Olha o tanto de cara, velho. Você é louco? Quer me lascar todinho, mano. Ele lascou, galera. Ele lascou total, mano. Tem que fazer assim, um por um. Vai ser nas últimas isso aqui, viu? Se der certo. Eu acho que não vai dar, não. Tô confiante, não. Ai, cara. Tem muito cara ainda, mano. Não vai dar, não. Eu dei muito azar, mano. Eu dei muito azar, mano. Como que pode, velho? Nossa, que saco, velho. Mano, do céu. Esses caras têm que ser fracos, mano. Pra dar certo. Mas não dá tempo. Mas nem ferrando, bicho. Pra dar tempo. Tinha que ter muito tempo ainda. Que ódio, cara. Que ódio. Nossa, que ódio, mano. Que ódio, velho. Nossa. Nossa, mano. Nossa, cara. Que ódio. Tem que upar mais, velho. Meu Deus, velho. Vou ter que girar pra upar mais. Então, o que a gente vai fazer, cara? Já que eu perdi meu ticket. Eu já não tenho mais... Ah, não. Eu tenho ticket. Tenho bastante ainda. Agora, vamos ficar ligeiro, né, mano? Vamos ficar ligeiro. E vamos upar um pouquinho esses personagens aqui, velho. Vamos dar alguns giros aqui em Wallet City. Pra gente upar... Não, 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 não. Tá no autossel. Imagina, cara. Vem um lendário. Tirou o autossel, cara. Deixou de ser burro, cara. Ó, agora vem comum, né? Ó, agora só vem comum. O outro já veio raro, né? Quando girou, mano. Eu acho uma sacanagem isso aí, mano. Só vem comum no giro. Aí, veio raro. Vamos ver, mano. Vamos girar. Vai que vem alguma coisa que presta, né, mano? Ó, veio um épico, cara. Olha aí, mano. Vai tirando. Primeira vez que vem um épico aqui em Wallet City. Então, a gente vai ter que esperar outra raid em Secret Village. Eu vou fortalecer aqui o meu Goku Supremo. E aí, a gente vai fazer essa raid. Vai gerar o Itachi. E vai dar tudo certo. Calma aí, velho. Já passei raiva aqui que não consegui, mas a gente vai conseguir. Calma. Confia, mano. Ó, como um shine, mano. Que isso. Beleza. Vai dar pra upar muito o Goku agora, hein, cara? Ele vai pra um level bem alto. Então, beleza. Mais alguns giros. Vou ficar zero de grana, praticamente, né? Vou ficar com 6k só. Mais um giro, ó. 6k, 540. Vamos lá. Tudo pro Goku agora, hein? Vamos ver quanto ele fica de level. 48. Nossa, é tão difícil assim. Qual que são o level dos bonecos aqui? Ah, é. Beleza. Porque o Goku é difícil de upar mesmo, né? Então, vamos ver quanto que tá o dano aqui do Goku. 7k e 600. Se a gente upa pro level 48, ele vai pra quanto? 16k. Ele já ficou mais forte que o Jotaro, cara. Só pra vocês terem uma ideia da força do Supremo, né, velho? Então, já ficou outro nível aqui, né? Eu não sei quanto de DPS a gente tava, mas com certeza melhorou muito aqui o DPS. Ó, quase 100k de DPS no clique, hein, mano? Ficou bastante forte, né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente, basicamente, vai farmar um pouquinho de moeda e vai esperar a próxima raid na Secret Village, né, cara? Infelizmente, não conseguimos conquistar aí a Secret Village. Mas, eu vou ficar só de olho, né? E vai sair esse conteúdo, né, velho? Pode demorar alguns dias pra eu gravar isso aqui, mas vai sair, mano. Então, deixa o like de vocês e vamos lá. Então, vamos lá, queridos. Agora sim, vai ter uma raid de Secret Village novamente. E, manos, eu ia dar apenas a que evolve no Itachi, né? Eu ia evoluir ele. Porém, meus amigos, o que que aconteceu? Eu também fiquei girando em Bizarre. Bizarre e conseguimos aqui mais dois Jotaro pra fazer outro Supremo do Jotaro, meus amigos. Então, velho, a gente vai dar evolve em dois Supremos aqui. Mano, eu juro pra vocês, cara, que eu nem lembro qual que é o Supremo de Naruto, velho. Vamos dar uma olhada? A gente vai fazer a raid. Eu tô aqui girando. Mano, não acredito no AutoCell. Não, mano. Não, não. De novo eu vou fazer isso, velho. Ah, velho, não, eu não acredito, mano. Eu tenho que upar meu Goku, cara. Não, mano, de novo, mano. E eu girando. Nossa, eu girei muito, velho. Perdi uns milhões aí. Mas tudo bem, a gente recupera rápido, galera. A gente tá ficando com um DPS muito bom aqui. Nossa, eu perdi. Mas eu perdi muito, galera. Nossa, velho. Vamos fazer a raid agora em Secret Village. Vamos aqui upar o nosso Goku. Mano, eu não acredito que eu fiz isso. Eu sou muito burro, cara. Então, mano, a gente já consegue aqui pegar o nosso primeiro Pornareff também, né? A gente vai pegar dois Supremos nesse vídeo, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Já tenho cinco fragmentos e também já tenho três Jotaros aqui. Só que, mano, eu não queria desperdiçar esse level 50 desse Jotaro, mano. Realmente, a gente vai ter que fazer a raid com ele. Porque se eu der Craft no Pornareff, a gente não vai conseguir passar a raid, mano. E eu vacilei aqui já com o Goku, né, mano? E agora, cara, é só por Deus pra gente passar essa raid. Vai sendo emoção. Então, vamos lá pra Secret Village. E a gente vai configurar o autoclique. Eu acho que se a gente configurar pra ele clicar apenas aqui, vai ficar maravilhoso. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhada? Ó, olha aí, galera. A gente clica e ele já vai direto pro autoclique ali. Então, beleza, mano. Vamos agora pra raid. Acabei de resgatar o meu ticket. Eu tenho quatro tickets, né? Que eu coloquei os códigos, mano. Então, cara, eu deixei aqui de upar pelo menos um level do meu Goku. Por causa do meu vacilo, da minha desplicência. Mas calma aí, vamos entrar na raid aqui. Vamos ficar calminho. Dois minutinhos pra raid. Vamos lá, mano. Dessa vez, eu acho que vai dar certo, hein, galera? Calma aí, calma aí. Vamos lá. Então, ó. Como vocês podem ver, eu já tenho três Itachi aqui, né? E esse aqui vai dar pra dar Evolve, né? E vai dar pra dar ele de comer aqui pro nosso amigo, né, velho? Eu nem sei qual que é o personagem, galera. Eu vou ter que ver na hora, né? Já queria um suspensezinho aqui de quem é o personagem supremo aqui da Secret Village. Então, mais um minutinho e a gente vai começar. Então, vamos lá, galera. Vamos ser rápido aqui, né, mano? Porque aqui, velocidade é tudo. Ó, desbugou os segundos. Antes era nos 10 segundos. Ó, no 5 agora. Agora foi no 5. Mas geralmente bugava, né, velho? Então, vamos ver aqui. Vamos ficar ligeiro. Cadê os bonecos? Aparecem os bonecos. Beleza. Vamos lá. Vou pegar os bonecos na pancada. Xablau. Então, vamos colocar um de cada aqui, velho? Meu Deus. Colocar um de cada aqui. Beleza. Não pode perder tempo, galera. Pode perder um segundo aqui. Você não ferrou. Não pode perder nenhum segundo, galera. Isso aqui vai ser nas últimas, essa raid, viu? Vamos lá. Ó, faltou o cara aqui, velho. O que tá acontecendo, cara? Meu Deus, não tem ninguém aqui, né? Vai dar um xablau nessa caguia. Vai que vai, meu filho. Poxa, a vida da bichinha não tá desc... Ah, legal. Ah, o internet caiu no meio da raid. Nossa, que pistola agora, mano. Fazer o quê, né? Então, meus queridinhos, depois de muita luta aqui, conseguimos completar a raid Secret Village. Como vocês podem ver, isso aqui é uma gravação que eu fiz em off, né, mano? Que na hora eu não tava gravando e apareceu a raid, né? Falei, eu vou aproveitar, dar um hack aqui, depois eu falo por cima. E como vocês podem ver, já tô numa certa facilidade aqui pra completar a raid, né, galera? Vou ir passando um pouco pra frente aqui. Que eu peguei o Goku Ultra Instinto e ficou muito mais fácil. Como vocês podem ver, aqui tá no finalzinho, ó. Faltando 1 minuto e 40. Não foi fácil fazer, né, mano? Mas, deu certo, cara. Ainda faltava, tipo, 1 minuto e 10 pra derrotar esse de 4 milhões. Só que deu certo, galera. E depois de tanto sofrimento, né, a gente conseguiu. Ainda foi bem em cima, assim, foi bem complicado, né, galera? Mas, deu tudo certo e conseguimos os nossos fragmentos. Deixa eu passar pra frente aqui pra vocês verem, né? E, ó, ficou faltando 30 segundos, velho. Mas, aí, deu tudo certo, mano. E tá aí, ó, os fragmentos. 5 fragmentos que a gente precisava pra fazer o personagem secreto de Naruto, mano. Então, vamos lá que eu vou craftar esse personagem de Naruto. E também vou craftar o personagem de Jojo. Então, vamos lá entrar no Anime Fighters que agora a gente vai fortalecer esse deck aqui, mano. Apesar de que o de Jojo eu não queria dar o Jotaro level 50 aqui. Ah, não. A gente já tem o Jotaro. Ah, a gente já tem tudo aqui que a gente precisa, cara. Tem 3 Jotaros separadinho aqui. Mano, tem tudo, ó. Tem até o Diávolo e o Killer Queen Shine aqui. Olha que bonito, né, gente? Então, beleza. Nossa, ganhei 2x de Yen aqui. É, não queria agora esses 2x de Yen, cara. Olha aqui, olha quem tá aqui, mano. O mercador tá aqui. Então, 50 mil Robux pra pegar um Dio, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vamos ver qual que é o boost. Ah, é o boost de sorte, cara. Esse aqui acrescenta sorte pra caramba, mano. Só que não é o que queremos agora. O que queremos aqui agora é craftar, mano. Narutim. E vamos ver quem tá no craft de Naruto aqui, mano. Pra vocês terem uma ideia, nem eu sei quem tá no craft de Naruto, cara. Vamos ver, cara. É até uma curiosidade. Então, vamos lá, galera. Vamos craftar o bonitão. Vamos ver quem é que tá aí nessa parada. E é o Sasuke, né, velho? Olha aí, mano. E olha aí, o Moscano. É o Sasuke no negócio, cara. Então, velho, a gente tira esse Tasha aqui que tá com 7.4 de dano, né? E coloca o novo Sasuke, né, velho? Então, vamos tirar esse Tasha aqui no Fuge. E vamos dar esse Tasha pro Sasuke, mano. Ele vai pra level 42 já. Ele já tem 8.9k. 8.9k de dano, mano. Bem mais dano do que o outro, né, velho? E agora a gente vai completar aqui o nosso deck de Supremo, velho. Em bizarra e tal, mano. Então, vamos tirar aqui o cadeado desses Mr. Dolphin. E também desse aqui, velho. Não, na verdade eu não vou tirar o dele. Vai que ele vai junto, né, mano? Porque esse Jotar aqui tá level 50. Então, a gente vai dar ele pro Polnareff, né? Olha isso aqui, galera. Já tamo também no esquema aqui, velho. Dois Supremos novos no deck. Então, vai ser um deckzinho de Supremo aqui na conta Free to Play, cara. Eu recomendo muito que vocês façam isso, porque o Supremo, ele fica muito forte. E olha aí, ó. O Nareff e seu Silver Chariot Requiem. Mano do céu, velho. Então, vamos tirar aqui o cadeadinho do Jotaro. Vamos pegar esse Polnareff e dar pra ele ir pra level 47, né? Vamos só dar uma comparada aqui pra vocês terem uma ideia, galera. O Jotaro, ele tá com 15k de dano no level 50. A gente vai dar ele pro Polnareff. Vamos ver quanto Polnareff fica de dano no level 47. 16k de dano com 3 levels a menos. Olha isso, galera. Olha que diferença, né, mano? Isso aqui já vai aumentar muito meu DPS, né? Olha aí como ficou bonito o deckzinho do Supremo, cara. Então, vamos colocar pra atacar aqui, ó. Tá muito forte, né, galera? Muito forte. Vamos colocar aqui o Auto Click. Então, vamos testar um de cada aqui pra mostrar pra vocês, mano. Eu tô com um boost de look aqui fortíssimo e eu não tô usando, né, cara? Isso é triste. A gente precisa pegar um Mihawk também. Agora, o próximo objetivo é pegar todos os Supremos, né, galera? Então, pegar três Mihawk aqui pra craftar. Mas tá difícil pegar um só, né, galera? Isso que é problema. Vamos dar uma olhada. Os bichos tá danando, galera. Olha o Goku. Xablau. Sumiu. Nossa, o cara virou pó, velho, com o Goku ali, velho. Que isso? Então, beleza, meus queridos. Depois de tanta dedicação aqui, finalmente conseguimos montar. O nosso deck de Supremo. E um de cada mundo, cara. Olha isso que lindo, meus amigos. Então, vamos testar um por um aqui. Primeiro, vamos testar todo mundo junto. E depois, vamos testar separado. Vamos ver quanto que tá o DPS aqui. Lembrando que eu não tenho Auto Click, então eu tenho que clicar aqui, né, mano? Pra sair alguma coisa. Vamos lá, vamos ver. Olha as UTs aí rolando. 120. O DPS tá mais ou menos batendo na casa dos 100 mil ali, ó. Vamos ver. Não, 70k, né? É porque eles vão o Tano, né? Um vai o Tano de cada vez. Vamos dar uma olhada aqui agora. Olha lá. Xablau, 100k. Eles tão sempre lutando praticamente, né? O Goku mesmo luta muito rápido. O Ponareff tem uma ult mais razoável. E fica mais ou menos na casa dos 100k. Olha aí. Já tirou praticamente 5 milhões aqui. Eles tão bem fortinhos, caras. Estão com um dano bem interessante aqui. E agora o que a gente precisa focar é em upar esses meninos. Pra ficar mais rápido aqui de farmar Ien, né, mano? Porque é bem complicado essa situação de ir farmar Ien. Com 3 bonecos e ainda com os bonecos level baixo, né? E ele sendo supremo, a gente consegue pegar um bom dano com ele aí. Mas pra isso a gente precisa farmar Ien. Pra gente conseguir girar aqui esses personagens aqui. Que são difíceis, né, cara? Desse mundo, mano. Olha isso aqui, mano. Tem Legendary Picture. Não tirei nenhum lendário ainda aqui desse mundo, cara. Bem louco isso, né? E o Mythical é 0.014, mano. É bem difícil. Então a gente tem um spin pra girar aqui, galera. Quem sabe se não é um spinzinho aqui de dano. Olha lá o dano. Ih, falei pra vocês, mano. Spinzinho de dano, rapaziada. E agora o dano aumenta. Acho que é 25%, se eu não me engano. Então a gente até consegue derrotar o Titã, né? Mas demora muito. O lugar bom de farmar mesmo seria no boneco de 2 milhões e meio, né? Seria mais rápido. E também a gente tem que começar a pensar aqui na missão de ataque um Titan. Só que, mano, é muita vida o boss, velho. Demora muito pra derrotar, velho. Olha isso. O chefe tá com 2 milhões ainda. Acho que agora ele vai de base aqui, ó. Na ult. Vamos ver, na ult do Ponareff ele vai de base, ó. Já foi. Então, beleza. 2 milhões. Deixa eu ver se eu não tô no AutoCell aqui, mano. Que eu já vendi 200 bonecos desse nesse vídeo. Então vamos lá. Tirar esses comuns aí. Ó, um épico, cara. Isso aqui ajuda muito ao passo. Vocês não estão ligados? Então é isso, mano. É o que a gente tem até o momento. A gente só dá fuse aqui pro Ponareff. E ele vai só pra level 49, cara. Bem triste essa situação. Então, manos. Vamos aqui testar um por um agora, né? O Goku, vocês já viram, né? Então a gente vai testar aqui o nosso Ponareff que a gente acabou de craftar. Então tá aqui, mano. Vamos ver o clique dele aqui. Ó, sai 2.48k o clique ali. A ult sai 186k. Foi numa pancada só. Pelo que a gente viu saindo ali. O soco do Silver Tiago te dá 31k. Cada um, né? Ó lá. O 31k saindo lá. E o clique é 2.48k. E o DPS bate mais do 200k na ult, cara. Que isso, cara? Que isso? O que que tá acontecendo aqui, velho? Foi crítico isso? Olha, agora bateu 100k. É, aquilo lá foi crítico, cara. Então o Ponareff dá mais ou menos 100k na ult. Ele já é bem mais forte que os outros personagens. 217k. Olha isso, galera. Sozinho, hein? Caramba, mano. Que isso, velho? Então vamos comparar aqui o dano. Ah, o dobro de dano aqui do Sasuke, né? O Sasuke precisa upar, né? O Goku tá... Tá mais upadinho. Esse Sasuke aqui precisa dar um alpado. Porque o Sasuke tá fraco, galera. Então o Sasuke já não vai dar mais tanto dano que nem o Ponareff. Mas é por causa que ele não tá upado. Porque o Sasuke também é danudo, cara. E o Goku tá melhor que ele, né? Mas é porque o Goku tá mais upado. Então, olha aí o Sasuke. Vamos ver a ult dele aqui? A ult dele é bem legal, cara. São vários hits que dá aqui. Não é só um hit que nem o Ponareff, praticamente. Ó, vamos dar uma olhada o dano que sai. Quando dá ult. 55k, mais alguns danos de 5k.51. Ó, que... Que da hora, velho. Isso é bem da hora, velho. Dá muito dano. É mais ou menos parecido com a ult do Ponareff, né? Eu não sei, cara. Eu não sei. Mas são bem parecidos, na verdade, né? A velocidade de ult e tal. É, são bem parecidos. São 6 pancadas pra ultar, né? É isso, mano. Então é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Meu deck tá renovado, né? 2 bonecos supremos novos. Eu recomendo muito aí que vocês fiquem girando nos mundos anteriores. Caso você for uma conta free to play, né? Porque é difícil a gente conseguir boneco de novo mundo. Porque a chance é muito pouca, né? E é muita grana, cara. Coisa que a gente não tem na conta free to play, né? É difícil de farmar, mano. Então é isso, galera. Deixa o like de vocês. Aproveita, faz a inscrição, ativa o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.